Boa noite, brocadores e brocadoras. Hoje é dia de briga em desgraçados. Os bolsonaristas ficaram todos contentes que Flávio Bolsonaro foi para o Roda Viva, mas deu ruim, deu ruim. Vou contar tudinho para vocês. Tem notícia boa, hein? Vai baixar a conta de luz, é assim que a esquerda governa, né? Igual uns e outros que tem aí na vizinhança, não, tá? O nosso programa começa, como sempre, com aqueles pedidos de curtir a live, curtir a live, compartilhar a live, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as novidades da TV Fórum. Se você quiser contribuir diretamente, você pode fazer pix.arrobarrevistafórum.com.br, você pode se tornar membro ou membra e você também pode fazer superchats aqui durante as nossas transmissões. Tati, ainda está valendo a promoção da Fórum? É até amanhã, é isso? Até amanhã. Coloca, então, um card aí para a gente anunciar a promoção que a revista Fórum está fazendo. Olha aí, ó. Hoje até teve gente me inscrevendo no Twitter perguntando. Você, se você enviar pix, superchat, ficar membro ou sócio da Fórum, você concorre a Caneca Fórum, livro como derrotar o fascismo, do Sérgio Amadeu e Renato Rovai. Então, se você fizer o pix, o superchat, ficar membro ou membra sócio ou sócia, basta você enviar e-mail para contato.arrobarrevistafórum.com.br com comprovante ou registro do superchat. E aí, você concorre a uma canequinha igual a minha. Mostra aí, Tati, eu bebendo a minha aguinha aqui na minha caneca. Ó, ó, você pode também ter uma desta. Sempre com marca de batom. Ah, bom, e a live também começa sempre com a nossa incrível, sensacional, muito criativa e todo dia surpreendente, feita por mim, claro, enquete do Brokou, que você pode responder... Opa, esqueci de tirar o som aqui. Que você pode responder tanto aqui no nosso chat quanto no meu perfil, Sinara Menezes, naquela rede tóxica, Twitter, tá? Que eu ainda estou lá, mas a pergunta é a seguinte. Vera Magalhães deixou o Twitter após a entrevista com Flávio Bolsonaro. Por que ela saiu? Não aguentou as críticas? Ela está certa no ambiente tóxico? Eu acho que aquele ambiente ali, nossa senhora, realmente tem que ter muitos tongos para participar, né? O último que saía apaga a luz? Ou foi desgosto com o enxadrista? Que, aliás, está rolando aí o julgamento do enxadrista. A gente vai ficar aqui com um olho no peixe e outro no gato, né? Porque ainda está rolando o julgamento do Moro. Deixa eu, aliás, dar uma olhada aqui. Está 3 a 2 e continua, tá? Está rolando ainda a votação do TRE sobre cassação de Moro. Está em 3 a 2 a favor do senador. Sexto desembargador continua a ler seu voto. Vamos acompanhando aqui até o final do programa. Acredito que a gente tenha o resultado aí. Se deu bom para o Moro, se deu ruim para o Moro, né? Vamos lá. Deixa eu ver quem é que já está por aqui no nosso chat. Simone Maria. Boa noite, Sinália. Todos os brocôs. Hoje eu fui ao mercado e couve-flor. 15,90 unidade mamão. 19,50 quilos. Está difícil, mas eu acredito que vai melhorar. Simone, a dica que eu dou para você é comprar na feira. Eu fui na feira, estava bem mais barato. Eu vi essa couve-flor a 15,90. Não fiquei nem um pouco afim de comprar, tá? Acabou que eu tinha uma receita que eu peguei. Agora eu estou fazendo umas receitas do Instagram. Aquelas receitinhas curtas, umas práticas. Aí tinha uma receita de lasanha de abobrinha. E a receita levava couve-flor no creme, no creme, no molho branco. E brócolis no recheio, né? Além da abobrinha. E aí eu falei, gente, eu não vou comprar esse couve-flor de 15,90. Não vou. E aí tinha um pacotinho assim pequeno. Metade era brócolis, metade era couve-flor. Pequeno. Gente, era sem brincadeira. Eram umas três ou quatro flores, mas com essas flores eu fiz a minha lasanha. E ficou muito boa. Ficou muito boa e custou só R$ 5,60. Siga-me para mais dicas. Ai, gente. Wallace, boa noite. Vicente Noronha e Alexandre de Moraes me representam. Leo Rocha, boa noite. Senhora e a todos. E a Vera, deu um sanfonão no 01. Hoje fiz quadradinhos de maracujá. Bolo fofinho e bem húmido, típico do Pará. Gostoso demais. E até pôr chocolate de amargo em cima, mas nem precisa. Zucca MB, boa noite. Maria Angélica Odibeli, boa noite. Roberto Alexandre. Eu creio que foi para as duas coisas. Além de não aguentar a pressão, o ambiente também é muito tóxico. Meira Morim, boa noite. Veranise Ferreira, boa noite. Bianca Neves, boa noite. Neuza Fontes, boa noite. Miriam Ramos, boa noite. Sinara, amigos do Brocô, eu não assisti o Roda Morta. Eles passam pano com perfume. O Flávio já devia saber até as perguntas antes, por isso aceitou. Mas ele se enroscou com os bolsominions, viu? Haroldo Lá, Sinara, querida, boa noite. Assisti apenas os 30 minutos iniciais do Roda Vive. Francamente, o que foi aquilo? Frouxo é pouco. Apertaram só um pouquinho e ele já sentiu desconforto visível. Patrícia Ramos, boa noite. Adriana Machado, porcaria de entrevista, foi essa que esse Flávio deu, hein? Falou nada com nada, também não tinha pessoas para puxar as perguntas, exceto. Só tinha puxar saco, pelo amor de Deus, dá licença. Márcia Costa, eu li com sotaque paulistano aqui, viu, Adriana? Pelo amor de Deus, dá licença, mano. Márcia Costa, boa noite. Neuza Fontes, será que estava usando o fraldão? Ruth Carvalho, boa noite, galera da fórum. Ari Leide Lustosa, boa noite, Sinara e a todos. Marina Borges, boa noite, comunidade linda. Momento feliz é saber que tem o Broco e vocês. Vocês são todos brocadores, um cheiro. É isso aí, Marina. Léo Rocha, Abisai Leite, boa noite. Léo Rocha, Sinara e o PCO que disse que o Xandão é pior que o Elon Mosca, varejeira, e que ele quer censura absoluta. Certo que o Xandão não deve ser idolatrado, mas pior que o Playboy, Cheirador, avaste. Então é doido. Não sei por que vocês ainda olham assim. Para mim é como se nem existisse aquele partido familiar lá. Neves Penha, boa noite. Patrícia Ramos, é óbvio que o Flávio Parasita já sabia das perguntas, senão ele não iria, pois esse fascista não sabe de nada. Opa, me perdi aqui. Stratos Snow não dá mais para assistir a TV Cultura como antes. Patrícia Ramos, a TV Cultura já era, agora é do Tarcísio. Deixa eu ver aqui. A Fátima Mafra mandou um superchat. Boa noite, Sinara e Brocadores saindo do trabalho e curtindo o brocô. É isso aí. Essa história de entrevistar Flávio, todo mundo está falando aqui, que horror. Exatamente. Isso é a normalização do bolsonarismo. Quando o Bolsonaro estava no poder, não prestava. Agora eles voltaram a normalizar, chamar o Flávio Bolsonaro para o Roda Viva, como se ele merecesse algum respeito dos cidadãos, como alguém nessa família merecesse algum respeito dos cidadãos. Lamentável, não é, gente? Lamentável. Vamos lá, tá? Eu vou... Vamos começar aqui. Eu quero começar já falando sobre essa história da Vera, né? Da Vera Magalhães aqui, para a gente comentar. Coloca os tweets dela aí. Eu consegui pegar, porque ela já apagou a conta, inclusive, tá? A partir do momento que uma rede social vira uma arma para o dono fazer política, falar em liberdade é piada. Quem está aqui está topando as regras do jogo de Elon Musk e usando sua expertise e seu trabalho para alavancar sua arma política. Por isso, a partir de hoje, não estarei. Acredito que minha responsabilidade como jornalista é me retirar de um ambiente que se tornou tóxico e perigoso e deixar de ser engrenagem desse mecanismo. Nos vemos por aí. Vou dar um tempo para quem quiser ler e depois essa conta vai virar pó de estrela. Ela escreveu aqui, talvez até tivesse mais alguns tweets, mas não deu para eu pegar, porque ela já tinha pagado a conta. Não tinha mais nada aí na conta da Vera Magalhães. Eu, sinceramente, sinceramente, tá? Independente da enquete ou não, eu acho que os argumentos que a Vera usa são realmente bons. Eu digo para vocês que se dependesse de mim... É que eu não vou dar... Primeiro que eu não vou dar gostinho, não vou dar o gostinho para os bolsonaristas e o MBL que estão desde ontem... Ai, está falando mal do Elon Musk, por que não sai do Twitter? Não vou dar o gostinho. Vou esperar a porcaria acabar, ser proibida no Brasil, qualquer coisa dessas. Então, não vou dar esse gostinho. Segundo lugar, tenho 350 mil seguidores lá. Estou lá há muito tempo. Eu uso aquilo. É a minha ferramenta de trabalho. Uso para divulgar a nossa live. Nós somos independentes. Não sou a Vera Magalhães, que tem a TV Cultura lá divulgando o programa dela a semana toda. Ela vai continuar sendo divulgada, porque o canal da TV Cultura, o perfil da TV Cultura continua lá no Twitter. Saiu foi o dela, pessoal. Eu acho, sinceramente, que a Vera, assim como eu e tantos outros de nós que entraram naquela porcaria, enjoou do Twitter. Enjoou. Porque aquilo ali, gente, virou... Depois que o Elon Musk assumiu o Twitter, aquilo ali virou um pântano. Um pântano. Só tem idiota. Só tem gente cada vez mais agressiva. Um ambiente cada vez mais tóxico. Eu só pudesse... Na verdade, eu não tinha nenhuma rede social. Mas eu trabalho com isso. Dependo delas, então, profissionalmente. Eu até estou com planos na minha conta do Instagram, que é Sinara Menezes, tudo junto, igual a do Twitter. Sinara Menezes 1967, porque já tinha outra Sinara Menezes. Lá eu botei meu ano de nascimento. Mas nessa minha conta pessoal, assim como a da socialista morena, que também tem, eu vou fazer uns vídeos diferentes, falando um pouco sobre a vida, dando um pouco dicas de viver bem. Vou fazer uns vídeos assim, nesse sentido. E aí depois vocês sigam lá para ver se vocês gostam, tá? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês sobre essa primeira notícia aí da Vera. Thaís Santos, boa noite. Arlete Aguiar, boa noite. Denise e Maria, uma boa noite, brocadora a todos. Liane Campos, comprar frutas e legumes da estação. É isso mesmo, Liane. É fundamental, né? Raimundo Teixeira, boa noite, Sinara, e para todos e todas. Mário Lopes, salve. Wilson Moraes, boa noite. Miriam Ramos, puxa, no Hortifruti paguei R$5,50 couve-flor. Pois é, supermercado, né? Supermercado é fogo, né, gente? Supermercado é tanto atravessador até chegar no supermercado que os preços vão lá em cima. Eu sei que eu adoro uma coisa que é super cara no supermercado, aspargos, né? Custa R$40 o maço de aspargo, vem do Peru. Na feira, quando está na época, eu já comprei até por R$15. É muito mais barato, né? De R$40 para R$15. Eliane Ferreira está pedindo o contatinho da blusa. Não é uma blusa, é um vestido. Você acredita, Eliane? Não fica velho, viu? É um vestido que eu comprei em Goiás, velho. É todo bordado, gente. É todo costurado à mão. Sabia que vocês iam perguntar. Adeúdice Ribeiro, boa noite, Sinara Tati, companheira Rada Brocadora. Ó, o pessoal gostou do meu sotaque paulistano. Adriana. Zucamib não assistiu Roda Morta porque não tinha antiácido em casa. Regenerp, boa noite, cheguei. Miriam Ramos, o Brocou virou um grupo cativo muito bom. Monsenara, nossa voz. Ah, que fofa. Maria Aparecida, as pessoas deveriam agradecer por ter um juiz como ministro, Alexandre de Moraes, o guardião da democracia. Que bobagem é essa? Rodo Lacha, concordo com o que a Vera Magalhães disse. Selei Ponzilar com a boa noite. Márcia Costa, excluí minha conta no X ontem, já não usava mesmo. Talvez seja isso que esteja diminuindo o número de seguidores das pessoas. Caco Bocco, eu gostava de ver foguetinho do Elon Musk explodirem nos testes. Pena que ele não estava dirigindo a tranqueira voadora. Raimundo Teixeira, assinarei o vídeo do destemperado Malacrai. Ai, não vi. Adoro, adoro botar aqui o Malafaia sem exibir o vídeo dele, só para criticar, gente. É ótimo, dá muita audiência. Mirna Rosa, boa noite. Ai, gente. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Porque senão a gente não vai ter tempo de falar tudo. Se bem que hoje é terça, não tem outro programa depois. A gente pode ficar aqui, como diz a Patrícia, até meia-noite. Olha só a notícia sobre o Elon Musk. Hoje eu não quis, sabe? Ficar dando muito mole para esse Elon Musk todo dia aqui na thumb da nossa live, né? Saco, já encheu esse idiota aí. Mas o fato é que ele continua, né? Continua agora colocando fake news contra o governo. Deixa eu só pegar a matéria aqui. Matéria aqui da fórum sobre... Aqui, ó. Coloca aí, Tati, por favor. O negado, Moraes recusa exigência do X no Brasil para não responder ações na justiça. A rede social de Elon Musk, que ataca a soberania brasileira e se envolve em complô político, queria que processos fossem para matriz nos Estados Unidos. Negativo, vão ser responsabilizados aqui, né? Então, o truque dele era esse. Entrou com pedido no STF para que os processos contra o Twitter fossem diretamente para a matriz nos Estados Unidos. E o Alexandre de Moraes... Não, 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 não. Aqui você não manda nada, não. O ministro Alexandre de Moraes do STF negou na tarde dessa terça-feira uma exigência do escritório da Rede X no Brasil para que processos contra a plataforma não fossem direcionadas à representação brasileira da empresa, mas sim remetidos à matriz da companhia dos Estados Unidos. Não é para ficar inimputável, né? É óbvio. O X é de propriedade do bilionário Elon Musk, militante de extrema-direita, feito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão de Moraes, o magistrado do Supremo salientou que a atitude do X de pedir para não ser responsabilizado no Brasil pelas ações tresloucadas da empresa e de seu dono, uma manobra recheada de malandragem, uma vez que o judiciário brasileiro não tem jurisdição no exterior, beira a litigância de má-fé. Não há dúvidas da plena e integral responsabilidade jurídica, civil e administrativa da X Brasil Internet Limitada, bem como de seus representantes legais, inclusive no tocante à eventual responsabilidade penal perante a justiça brasileira, disse Moraes em sua decisão que negou o pedido da companhia de Elon Musk. O ministro, no fim de sua decisão, deixou claro que o objetivo do X é simplesmente seguir impune, reivindicando uma espécie de imunidade para fazer o que bem entende no Brasil e não poder receber processos judiciais, igual o Olavo de Carvalho, que foi lá para os Estados Unidos e fugiu por conta dos processos. Em última análise, a empresa requerente busca uma verdadeira cláusula de imunidade jurisdicional para a qual não há qualquer previsão na ordem jurídica nacional. Pelo contrário, o fato de que uma das chamadas operadoras internacionais compõe seu quadro social sugere um abuso da personalidade jurídica, pois poderia optar por não atender as determinações da justiça brasileira sem sofrer qualquer consequência encoberta por sua representante no Brasil. Para o magistrado, Elon Musk e seu corpo jurídico agem com cinismo, uma vez que a empresa existente no país consta como propriedade do mesmo grupo que opera o X no âmbito internacional e na matriz norte-americana. Logo, não teria sentido dizer que seu escritório brasileiro não tem responsabilidade pelo que é feito na empresa e território nacional e no que repercute por aqui. Tal pedido revela certo cinismo, já que, conforme consta no contrato social a que já se fez referência, uma das chamadas operadoras internacionais do X nada mais é do que a principal sócia da empresa brasileira, detendo a absoluta maioria do capital social. E hoje também teve reação do governo, uma reação tímida, porque, afinal, eu acredito que o governo tenha deixado a decisão para a esfera judicial, que o caso é de justiça, mas o governo respondeu as fake news do Elon Musk, porque o Musk postou uma mentira na sua conta no Twitter ao afirmar que Alexandre de Moraes tirou o Lula da prisão. Na verdade, o ministro do STF foi voto vencido no julgamento de 7 de novembro de 2019, que proibiu a prisão de réus após decisão em segunda instância, o que tirou o petista da cadeia. Então, o Alexandre de Moraes votou contra. Após afirmar em outra mensagem que Moraes tinha Lula na coleira na noite de segunda, o bilionário postou, mas como Alexandre tirou Lula da prisão e colocou o dedo na balança para eleger Lula, Lula, obviamente, não tomará nenhuma atitude contra ele. A coluna, que é do Sakamoto, pediu um posicionamento sobre a declaração à presidência da República. A resposta foi que não há o que se posicionar, porque isso é sabida desinformação em relação ao voto do ministro em 2019. A assessoria de Lula também disse que lamenta a divulgação de fake news em redes sociais, ainda mais pelo proprietário de uma rede social e com fins políticos. Porque se fosse outra pessoa, já teria sido banida do Twitter, mas ele é o dono. Moraes foi um dos cinco ministros que votaram contra a mudança de entendimento do Supremo. Então, ele em nenhum momento beneficiou o Lula. em nenhum momento beneficiou o Lula. Musk, na mesma postagem, também afirmou que Alexandre colocou o dedo na balança para eleger Lula. Olha só, como a gente falou ontem, com certeza, alguém daqui do Brasil está escrevendo os tweets do Musk e não tem como estar e nem deve estar tão informado sobre a nossa política interna, que ele está querendo se imiscuir na nossa política interna. Mas o Lula, o Lulão, nosso Lulão, deu uma alfinetadinha no Musk hoje, deu uma alfinetadinha, tá? De leve, de leve. Coloca aí, Tati. Hoje, nós temos gente que não acredita, que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. e muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. E ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas. Porque muita gente vê a floresta, vê o rio de forma separada. Vocês e o governo tem que ver a floresta sabendo que aqui mora um índio, que aqui mora uma pescadora, que aqui mora um pescador, que aqui mora um pequeno trabalhador rural e que essas pessoas precisam de qualidade de vida. essas pessoas precisam de saúde, precisam de educação, precisam de energia e precisam de condições de trabalhar. E quem tem que fazer somos nós. Ai, Lulão, tão bom ver ele falar, né, gente? Que diferença. Eu não quero nem comparar. Não tem comparação. Agora, eu quero ver, digo para vocês, confesso a vocês, mais alfinetadas do Lula no Elon Musk. vai, Lulão, alfineta mais, faz que nem a Janja, dá na potuvelada, dá na jugular dele, dá na jugular, dá um chute na canela, canelada, se responde com canelada, tá, Lulão? É isso aí, gente. Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Vênia Ferreira, meus pés de maracujá estão super carregados, daqui a pouco terei muitos, o Cajá tá dando tanto que tô colhendo de balde, tá afim de deixar a gente com inveja, hein? Mirna Rosa, eu desinstalei o Twitter, não consegui fechar minha conta, me irritei, resolvi desinstalar. Arlete Aguiar, a TV Cultura caiu tanto que não dá mais pra assistir, só salva ali o sacamoto, o resto é vergonhoso, o Pondé disse que Israel estava fazendo o que estava fazendo, disso depende de sua sobrevivência, aquele Pondé é uma besta quadrada, né, gente? Roberto Alexandre, acabei de excluir as minhas contas no X, show, mosca, drogada. Eliane, eu não sei o contato, eu prometo a você que eu vou pesquisar, mas eu não sei, realmente, eu comprei aqui num hotel aqui em Brasília. Eu, Rocha, adoro Goiás Velho, queria voltar lá, foi em 2004. Margarete Gasparetto, que bela roupa, tons de roupa, pele e cabelo perfeitos, tanta coisa acontecendo que desviei o assunto. Esse estiador, Flávio, de cada palavra, menos 99 seria seu grau de verdade e importância. Maria Angélica Odibeli, aqui em Ouro Fino tem um supermercado que vende frutas picadas, acho excelente, pois é uma mão na roda. eu sou contra frutas picadas. Olha, eu divido a humanidade em dois tipos, os que descascam fruta e os que só comem fruta se for descascada e a pessoa der na mão. É verdade? Eu sou descascadora, tá? Eu sou descascadora, meu pai era descascador, mas tem gente que só come a fruta quando está na mãozinha, né? Que coisa, tem um tipo de pessoa que é assim, gente. Eu sou totalmente contra comprar fruta picada, eu não confio na na higiene, não. Einstein A, boa noite a todos e o subaquento que acabou com os estoques de reserva, isso não se corrige rapidamente. Lucelina Baruch, será que o Flávio rachadinha sujou as calças no Roda Viva? É possível. Márcia Castro, temos que enfrentar o Musk com seriedade, tem significado ele ser o segundo mais rico do mundo, tem mais dinheiro do que o PIB de alguns países. Esses dinheiros que essas pessoas têm é uma coisa meio impalpável, né? Dinheiro é tudo meio bolha, né? É tipo aquele aqui do Brasil que era riquíssimo, também era com a letra E, como era o nome dele? Fugiu o nome dele? Eike, o Eike Batista, cadê a grana do Eike Batista? Né? As ações da companhia dele valem bilhões, mas, será? Duvido um pouco dessa grana toda, viu? Sinceramente. Haroldo Lache, acredito que o senhor Arthur Lira tem que ser pressionado para pôr em votação a lei que regulamenta as redes sociais. Isso é assunto do Congresso. Já a investigação do Playboy tem que ser na Justiça. Patrícia Ramos, Pondé, bolsonarista, um tolo. Angélica Odibeli, Lula, sabe muito bem da realidade e quem precisa viver como pescador depende da terra e do rio para sobreviver. Raimundo Teixeira, Sinara, bananinha, tem que ser investigado. Ele que está armando tudo. Ele só vive nos Estados Unidos conspirando contra nosso país. Mirna Rosa diz que também é descascadora, Vera Anise, Eliane, Sinara, descasco uns 10 cajás, pico e vou comendo aos poucos. É cajamanga, né? Léo Rocha, nem deve confiar, Sinara, mulher aí de Brasília, contraiu botulismo ao comer molho pesto de uma feirinha, quase morreu e hoje reaprende a digitar. Eu vi isso, que bizarro, né? Bizarro, gente. Zuca, aqui, ó. Vera Pascoaleto, vejam o Trump, cadê o dinheiro dele precisando vender Bíblia? Se dinheiro desse povo aí é um dinheiro meio volátil, né? Um dinheiro gasoso, dinheiro que a gente não vê, né? Não vê a cor do dinheiro. brasileiro. Vamos lá. Gente, olha só. Flávio Bolsonaro foi no Roda Viva, né? Muita gente criticou a ida do Flávio Bolsonaro ao Roda Viva. Eu acho, sinceramente, que chamar um senador desimportante como Flávio Bolsonaro para o Roda Viva, um dos programas mais importantes do jornalismo brasileiro é normalizar o bolsonarismo, né? É isso que a mídia está fazendo. Infelizmente, a TV Cultura, que nem é mídia comercial, foi pelo mesmo caminho. Normalizando o bolsonarismo como se Flávio Bolsonaro, como se alguém da família Bolsonaro fosse digno de... de se ouvir a opinião deles com importância dentro do parlamento da opinião de Flávio Bolsonaro nenhuma. Então, a Vera Magalhães foi super criticada pela escolha do convidado, principalmente porque não muito tempo atrás ela dizia que o Lula não era player e por isso não podia ser convidado para o Roda Viva. Agora, Flávio Bolsonaro é player? Player de quê? nem o pai dele respeita ele, gente. E aí, a parte mais engraçada é que Flávio Bolsonaro se colocou contra o impeachment de Alexandre de Moraes para a surpresa de quem? Dos próprios bolsominios que responderam ouriçados, chamando ele de frouxonaro. Frouxonaro, aliás, é uma palavra que combina muito com toda a família, né? O pai, então, que o diga, né, gente? Aquele pai que qualquer problema corre para o hospital, está sempre com prisão de ventre, já arregou, não sei quantas vezes das suas opiniões, não é isso? Então, assim, frouxonaro, aliás, como se fosse da família Bolsonaro, eu até pedia para trocar de nome, que tem tudo a ver frouxonaro, não é não? Vamos colocar aqui os tweets dos bolsonaristas criticando eles, ó, o tal do Sam Puncher publicou o vídeo, né? A gente não pode publicar o vídeo porque, apesar da TV Cultura ser pública, se a gente coloca aqui, derrubam a nossa live, né? Ah, não, Tati, antes de colocar os tweets, coloca o comentário do Flávio, né? Para as pessoas verem como foi a frase do Flávio, olha só. Vamos por partes. Primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar o diálogo. Não acho que pedir o impeachment de ministro do STF vá resolver os problemas do Brasil. Eu sempre acreditei numa autorregulação do Supremo. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para que o Supremo possa retomar as rédeas da corte e parar de ser sugada toda hora para dentro de uma discussão que não é institucional e relativa somente a um ministro. As coisas só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. Flávio Bolsonaro em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura. Então, foi essa frase em que ele diz que não é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Obviamente que os acéfalos e irados, irados, irascíveis seguidores do ex-presidente ficaram emputecidos e saíram xingando muito o Flávio Bolsonaro. Vamos ver aqui os tweets. Vou botar aqui para vocês. O Samuel Pancha, o Sam Pancha lá, aquele que fica o tempo inteiro atrás das gafes de Lula para poder tocar fogo, botou o vídeo dele do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro se diz contra o impeachment de Alexandre de Moraes citado por Elon Musk. Não vai resolver os problemas do Brasil. Aí, esse bolsonarista aqui fala, pera, isso do Flávio Bolsonaro falando do Alexandre de Moraes é novo. Pensei que era coisa velha, incrível como a família frouxonaro não tem um pingo de coragem dentro do corpo. Ai, gente, muito engraçado. Briguem, desgraçados. Pode botar outra, Tati. Carlos Bolsonaro tinha tweetado isso aqui, por onde andam os isentões, obviamente com muita prudência e sofisticação, dando aquela cruzada de pernas a ponto de perder o que lhes sobra de biológico, pois dignidade não possui mais nenhum pingo. E aí, muita gente respondeu esse tweet do Carlos Bolsonaro, esse cara aqui com esses quadradinhos, já se sabe que é do MBL. O maior isentão de todos é seu irmão Flávio Frouxonaro, traidor da direita, que está passando pano para o Xandão. O que mais? O próprio MBL, o perfil do MBL, foi para cima do Carlos, do Carluxo, nesse tweet. Sua família é contra impeachment de ministro do STF? De que lado vocês realmente estão? Briguem, desgraçados. Que coisa boa. A gente adora quando esses dois lados nefastos da política brigam. É o tal do mamãe. Falei também se posicionou. Lá atrás, Flávio Bolsonaro fez de tudo para enterrar a CPI da Lava Toga, que investigaria os abusos do STF. Agora ele diz que um impeachment de Alexandre Moraes não resolveria os problemas do país. Está aí o verdadeiro isentão. Imagina o que se esse pessoal da MBL fez isso com o Flávio. Imagina o que o pai dele não falou. Porque aquela vez que ele desmaiou, o pai dele ficou levanta daí! Levanta daí! Imagina, deve ter levado uns safonões do pai. Esse perfil aqui, gente, é um dos perfis mais asquerosos que existem no Twitter. Para vocês verem o tipo de gente que frequenta. Olha o nome dele aqui. Não vou nem ler esse aqui. Aí ele fala um monte de palavrões. Para que caralho esse arrombado desse Flávio Froxonaro está dando entrevista para a véia Magalhães bem no dia que a porra do Elon Musk está macetando o Lula e Alexandre. Ainda mais para defender o não impeachment do Alexandre. Foi escalado pelo próprio Alexandre para defendê-lo. Só pode. Tinha milhares, milhões de compartilhamentos dessa porcaria desse baixo astral desse cara aí. Mas a gente torce pela briga, né? A gente torce pela briga. Não tem mais nenhum, não, Tati? Acabou? Achei que eu tinha mandado mais. Acabou. Então, era isso, né? Os caras ficaram atacando o Flávio por conta da resposta dele à pergunta sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É isso mesmo. Então, eles ficaram muito putos com a resposta do Flávio Bolsonaro. Que lado a gente tem nessa questão? O lado da briga, lógico, né? O lado da briga. Eu fico muito feliz que isso aconteça. Quanto mais eles brigam, melhor. Melhor para a gente, melhor para o Brasil, melhor para todo mundo. mundo, né? Não. Vamos lá. Deixa eu ver os comentários de vocês. Miriam Ramos, chamar um cara que já condecorou bandido, chocolate, rachadinha, me bato maracanã de abacate. ai, 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 é muito bom essa. Vera Magalhães, Carlos Rogério, Vera Magalhães é agente da extrema direita no Brasil. Patrícia Ramos, a Vera sempre foi antipetista. Márcio Hermes, player da rachadinha. Mirna Rosa, há muito tempo eu não vejo roda viva, que de viva não tem nada. Marcos Vulcani, me desculpa, mas quem indicou Flávio Rachadinha foi o Palácio dos Bandeirantes. Cacá Matos, essa senhora deveria sair do roda viva, que me parece que tem milhões de anos e nada muda. Ruth Carvalho, foi só criticar a TV Cultura e Vera Magalhães, entra comercial para a gente não ouvir. Vera Pascoaleto, José de Seu, deu entrevista para o Reinaldo no Reconversa, essa eu quero ver. Miriam Ramos, Frouxonaro, perfeito. Raimundo Teixeira, se tratando de TV Cultura, com certeza tem o dedo do Tarciso para esse convite. Alessandra Santos, após o golpe de 2013, o canil das direitas, extrema-direita e centrão e a própria direita subiram do porão de dentro do canil para os poderes como uma renovação geracional rebaixada dos corruptos do passado. Muda isso, povo. Raquel Camargo fala coisa do governador. Patrícia, o tal chechelento filho do boca podre. Maria Angélica Odibeli, Flávio é tão perigoso quanto seu pai. Não sei, acho mais frouxo ainda. Haroldo Lacha, para um programa que já entrevistou grandes figuras da nossa história como Darcy, Leonel Brizola, Prestes, Ulisses Gamarães, Roda Viva caiu muito, muito. Neuza Fontes, um se borra, desmaia em rede nacional, o outro corre para o hospital para se acoelhar. Todos frouxos e covardes, é isso mesmo. Elizabeth Oliveira, boa noite. Patrícia Ramos, como é o caso desse Flávio bandido que foi arquivado no caso das rachadinhas? Cacá Matos, arquivar os inquéritos da família Bozoides que roubam, mandam matar e mentem e usam o governo para enriquecimento fora Bozoides. Raimundo Teixeira, senhora, infelizmente, eu tive que assistir essa porcaria falando no Roda Viva só para ver a cara de pau do Flávio Rachadinha. Sandra Lodge, mas a questão é, para que a entrevista com o Frouxonaro justamente nesses dias de polêmica com o tal Musk? Marcos Vulcani, é Flávio Rachadinha que quem tem tem medo. Ivana Algueira de Moraes, esse senhor Elon Musca foi longe demais. Luciana Mourinho, as frutas descascadas e cortadas ajudam idosos e pessoas com deficiência que não conseguem descascar e cortar frutas e legumes. É, mas as pessoas idosas e pessoas com deficiência são poucas, né? Não são tantas assim para comprar, para a gente comprar fruta descascada, né? Eu já vi, inclusive, mostrando a diferença de preço entre uma fruta descascada e uma inteira. É uma coisa enorme. Uma coisa enorme. Miriam Ramos, eles vão se destruir entre si. Adoro. Márcia Costa, pessoal da mídia, pensa que estão afrontando o governo da espaço a parlamentares da extrema direita, quando, na verdade, mostram incômodo com o governo que investe em políticas públicas. Na verdade, Márcia, eles estão afrontando é o bom jornalismo, né? Filomena de Souza, boa noite, comunidade do Brocô, eu quero é fogo do parquinho. Josemira Leal, Bolsonaro, ladrão, a papuda, te espera. A Davidson Ribeiro, não dá para esperar a inteligência de bolsonarista, não é mesmo? O Flávio foi lá negociar, deixa o Alexandre e pede a anistia. A Diana Machado, isso mesmo, quero ver eles brigando, porque para o Flávio Bolsonaro, o que o Flávio Bolsonaro quer é a anistia para o papai. É, eles na meia hora H, eles todos puxam o saco dos ministros do Supremo, né, gente? Eles todos puxam o saco. Vamos lá, vamos continuar aqui que tem mais notícias aqui para vocês, olha só. Deixa eu dar uma olhada, mais uma olhada aqui, como é que está a história do Moro, se já acabou. TRE do Paraná forma maioria contra a cassação de Sérgio Moro no Senado. Placar a favor do senador é de 4 a 2, faltando apenas o voto do presidente da corte. Então, Moro ganhou, né, a votação lá no TRE do Paraná, o que já era esperado, tá, gente? O que já era esperado, que o Moro ganhasse a votação. O mesmo aconteceu com o Daranhol, ele ganhou a votação no TRE do Paraná, né, que ali é jogo de cartas marcadas, né, ganhou a votação, mas perdeu no TSE, perdeu no TSE e acabou cassado. Então, a expectativa é essa. O Moro perdeu, ganhou no TRE do Paraná e no TSE. Ele vai perder. Assim esperamos, tá? Vamos lá para outra notícia aqui. Sim, os problemas, os problemas do filho caçula de Jair Bolsonaro continua, né? A capivara da lhama é longa. A capivara da lhama, ele parece uma lhama. Toda hora fazem uns memes com o Jair Renan Bolsonaro, que ele tem cara de lhama. Pois então, a capivara da lhama é longa e agora o Banco Santander pediu o confisco dos bens. Olha que baixaria, gente. E ele ainda quer se eleger vereador por Balneário Camboriú. Tem com certeza vai ter trouxa lá para ajudar o Jair Renan a pagar a dívida, né? com dinheiro público, que é o que ele quer, pegar dinheiro público para pagar as enganações dele na praça, limpar o nome sujo dele na praça com dinheiro público. Vai ter trouxa em Balneário Camboriú para votar nesse cara, né? Coloca a notícia aí para a gente, por favor, Tati. Jair Renan pode ter bens confiscados em tendo motivo. A iniciativa partiu do Banco Santander que pediu que a justiça do DF fizesse uma pesquisa de ativos financeiros no nome do filho do ex-presidente. Está devendo uma grana no Banco Santander para que isso acontecesse, tá? Deixa eu ler a matéria aqui para vocês. Estou até beber água aqui. Tão gostoso, né? O que é mais satisfatório do que ver alguém na família Bolsonaro se ferrando, né, gente? É coisa gostosa que nos faz viver praticamente. Vamos ver aqui. Um dos filhos de Jair Bolsonaro ganhou mais um problema. Dessa vez, Jair Renan Bolsonaro pode ter seus bens apreendidos. O Banco Santander solicitou que a justiça do Distrito Federal fizesse uma pesquisa de ativos financeiros no nome do 04, o famoso Lhama. O objetivo da instituição bancária era identificar bens que possam ser confiscados para quitar uma dívida de 360 mil reais. A medida foi tomada depois que os representantes da justiça não conseguiram entregar a intimação para Jair Renan pagar a sua dívida. Ele foi procurado três vezes por oficiais de justiça em um período de pouco mais de um mês. As informações são do TJ do Distrito Federal. O 04 foi procurado para receber a intimação no endereço do estádio Mané Garrincha em Brasília, que consta como sede da RB Eventos e Mídia, empresa que também era alvo do Santander. Porém, Jair Renan mora em Santa Catarina e trabalha desde março de 2023 como assessor do senador Jorge Seife do PSL de Santa Catarina. O filho 04 de Jair Bolsonaro virou réu por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, uso de documento falso. Que família boa, hein, gente? Que cidadão de bem. Isso tudo é um exemplo, né? Porque você criar um filho, o exemplo vem do pai, da mãe. Olha o exemplo que esse rapaz recebeu, né? Olha o exemplo, o pai é tão cidadão de bem, o pai nem é corrupto, né? E o filho é isso aí. Olha a capivara longa desse rapaz tão jovem. Ele é suspeito de envolvimento com um grupo que usava laranjas em empresas fantásticas para abrir contas bancárias e com isso cometer crimes. A polícia entende que Jair Renan em 2022 falsificou as relações de faturamento da empresa RBF 25 mil para obter empréstimo de 157 mil. Depois disso, em 2023, contraiu outros empréstimos de 251 mil e 291 mil. Por isso, Santander acusa Renan de dever 360 mil à instituição. Dá mais, né? Na verdade, aqui pelas contas 250 mais 290 540 já dá 700 mil de dívida, né? Que esse rapaz aí, filho mais jovem do Bolsonaro tem com Santander. Que família! Que família, hein, gente? Normal, a pessoa pode ter dívida, não há demérito em ter dívida, né? Mas vamos combinar que isso daí é pura picaretagem. picaretagem, não é a questão dele ser devedor, é a questão da picaretagem de uma família que se diz família representante de cidadãos de bem. Ai, quero ver chamar o mito de corrupto. Ai, pode chamar o filho, né? O filho pode. Aprendeu com quem, hein? Aprendeu com quem? Vamos lá, deixa eu ver os comentários de vocês. Márcia Caixa vai demorar para limpar a justiça no Paraná, Marcos Vulcani, Moro tem todos aqueles em suas mãos vendidos, Consuelo, Misurelli, Flávio não se cagou porque estava tranquilo e sossegado para ele mandar recados da sua turminha. Márcio Hermes, 20 anos e devendo mais de 300 mil reais. Capivara longa. Miriam Ramos, com certeza Santa Catarina vai tirar o nome dele do Serasa. Zucar MB, votação previsível no quarto Reich. Lúcio dos Santos, essa história de Musk é para proteger Israel. Notaram que Gaza sumiu da mídia progressista? José Alves, a missão de xingar o STF agora é do Silas Malafaia e os bolsonaros broxaram. Frouxonaros, né? Patrícia Ramos, família bandida, todos querendo vida boa sem trabalhar, profissão político. Deus a fontes, com certeza vão eleger esse cara de rato. Aurevidal, imagina você devendo os trocados ao banco. Cara, tu vai para o PSC do SIC, teu nome acaba no Serasa e tu não comprava nas casas de Bahia. Podes crer. Mariam Angélica Odibeli, com certeza ele irá se eleger vereador, pois o povo dessa localidade acham que eles são melhores que os outros candidatos. O Silêncio da Silva, se ele for culpado, ele pode ficar inelegível também por ficha suja. Ah, está defendendo aí, ô bolsonarista, está aqui para defender vagabundo como Jair Renan, né? É a cara de vocês, bolsonaristas. Vocês não podem ver um vagabundo como Jair Renan que vocês vêm aqui defender. A cara do cidadão de bem. Ai, gado. Lúcia Simões, Renan Bolsonaro, o verme está se lamiando dos restos da orla da Praia de Camboriú. Praia que está sem sol, lama pura. Aroldo Larcha, esse 04 parece com a preguiça daquela animação Era do Gelo, mas a personagem do filme é muito legal e engraçado. Já o 04 cruze. Rita de Caça, Moreira e Gino, lhamas não merecem essa comparação. É verdade. Cláudia Malavaz, isso não é uma família ou organização terrorista, genocida, chantageista, contrabandista, vigarista, golpista, igualzinha à machonaria. Gostei dos adjetivos. Mirna Rosa de Assis Brasil mandou um super sticker. Mirna, não esquece de mandar o e-mail lá com teu super sticker para você concorrer à caneca, tá? Você concorrer à caneca da fórum. Adriana Machado, o absurdo foi ouvir ele dizer que aqui no Rio de Janeiro só tinha pilantra, vagabundo, que ele ia se candidatar lá em Santa Catarina, que lá tinha o povo honesto, porque ele não é honesto. Patrícia Ramos, é só pedir ao papai Bolsonaro para vender os imóveis que eles compraram, sabe-se lá como. Não, o pai dele já deu aí o sobrenome para ele se tornar vereador, né? Às custas dos trouxas de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, para ele sair, né? Tirar, limpar o nome sujo dele com dinheiro público. É isso, esse que é o plano. E vai ter otário lá para votar nesse vagabundo aí, tá? Vai ter otário. Vamos lá, vamos lá. Gente, tem mais coisas aqui para vocês, tá? Notícia boa, notícia boa, olha só, a medida provisória da conta de luz. Eu quero muito falar com vocês sobre isso aqui, mas, ó, é incrível, porque nossa, nossa, nossa mídia, né? Nossa mídia não deu a notícia da medida provisória, né? Eu só achei aqui na revista Exame, antes de acontecer, antes de acontecer, não está nem na Agência Brasil, escondem as notícias boas, né? Coloca aí a notícia da Exame, por favor, Tati. Lula assina hoje MP que reduz em até 4% a conta de luz para consumidores residenciais. proposta também estende o prazo para projetos subsidiados entrarem em operação. Deixa eu ler aqui a matéria para vocês, olha só. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nessa terça-feira em cerimônia do Palácio do Planalto uma medida provisória com o objetivo de garantir a redução de até 4% na conta de luz para consumidores de baixa tensão residenciais. A proposta prevê, entre outros pontos, antecipar futuros pagamentos que a Eletrobras deve ao governo. A Eletrobras que foi privatizada, mas com essa condição, após a publicação da MP, o governo poderá pedir empréstimo ao setor privado com taxas de juros mais baixas, tendo os pagamentos da Eletrobras como garantia. Esse dinheiro será usado para pagar empréstimos tomados pelas distribuidoras de eletricidade durante o auge da pandemia de Covid-19 em 2020 e a seca que baixou os reservatórios das hidrelétricas entre 2021 e 2022. Esses empréstimos estão embutidos na conta de luz e, por isso, pesam nas tarifas. Estima-se que a quitação dos empréstimos promoverá uma redução estrutural em média de 3,5% nas tarifas de todos os consumidores já em 2024, equivalente aos custos da tarifa social de energia elétrica e de universalização em 2023, caracterizando o interesse público, diz a Minuta. Porém, integrantes do Ministério afirmam que os técnicos foram conservadores no texto e o valor do desconto pode aumentar para até 4%, dependendo do juro aplicado. Eu quero pegar aqui uma matéria que eu vi explicando melhor como que é essa cláusula que tem na privatização da Eletrobras que prevê esse dinheiro que o governo está cobrando da Eletrobras privatizada. Quando foi feita a privatização tinha essa condição. Aqui, a MP pede autorização ao Congresso Nacional para utilizar 26 bilhões de reais em recursos que Eletrobras terá que destinar a um fundo criado na lei de privatização da empresa. Esse dinheiro será usado para pagar empréstimos tomados em nome dos consumidores pela distribuidora de energia durante a pandemia de Covid de 2020 e a crise hídrica de 2021. As chamadas conta Covid e conta escassez hídrica. Então, aí, vai voltar para o consumidor em forma de desconto na conta de luz de até 4%. Notícia boa. Eu gosto, gente, eu gosto sempre de comparar. É óbvio que não dá nem para comparar o Lula com um governante de extrema-direita. Afinal, como eu já disse aqui, deixa eu pegar uma água aí. Como eu já disse aqui tantas vezes, o Lula é bom de serviço, né? Bom de serviço enquanto a extrema-direita é extremamente ruim de serviço. Não sabe governar, governa mal, né? E aí, a gente tem o exemplo perfeito nos nossos vizinhos coitados dos argentinos, né? Mas o Javier Milley, olha aqui, enquanto está tendo essa redução de até 4% na conta de luz aqui no Brasil, olha o que está acontecendo no governo da Argentina, olha isso. Tarifas energéticas da era Javier Milley, que aumentos regem e quais vêm? Os boletos de luz já tiveram aumentos de 177% até 300%. Se prevêem aumentos de até 550% no gás e de 209% na gasolina. Novo esquema de subsídios, né? Então, assim, não tem comparação, né? Não tem comparação. Eu coloquei no Twitter como a esquerda governa e como a extrema-direita governa, mas, na verdade, é para quem a extrema-direita governa para os ricos, né? E a esquerda governa para todos, mas, principalmente, para as pessoas mais pobres, porque um aumento desses que o Milley deu na conta de luz, o pessoal na Argentina vai voltar a usar velas, vai voltar a usar velas. Depois de três meses de haver chegado à Casa Rosada, administração de Javier Milley, deixa eu traduzir aqui para poder não ir traduzindo automaticamente para vocês. Fica melhor, né? Três meses depois de chegar à Casa Rosada, a administração de Javier Milley prepara-se para concluir os reajustes tarifários nas contas dos serviços públicos essenciais de eletricidade, gás e água, também para implementar um novo esquema de subsídios destinados às famílias de baixa renda. Os aumentos que incluíram uma atualização do preço sazonal de energia entraram em vigor no dia 16 de fevereiro com aumentos variando entre 177% e 300% dependendo dos níveis de consumo. No caso dos domicílios, com consumo superior a 600 kW por mês, os aumentos podem chegar a 300%. Que loucura, né, gente? Que loucura. Do lado dos serviços de gás, a Secretaria de Energia aguarda a aprovação das novas tabelas que entrarão em vigor a partir de março com uma escala de aumentos que começaria em 200% e subiria até o máximo de 550%. Ai, gente, que loucura, né? Que loucura. Por que subiu tanto lá na Argentina? Porque ele removeu todos os subsídios, os subsídios da eletricidade e ao gás que as famílias de baixos rendimentos em setores médios têm foram removidos pelo Milley. Foram removidos pelo Milley. Então, assim, esse tipo de notícia boa para nós da redução da conta de luz mostra claramente a diferença entre ter um governo de centro-esquerda, que falam até que o governo do Lula é centro-esquerda para um governo de extrema-direita, que é extremamente contra os pobres. Há mais alguma coisa a dizer? Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês sobre esta boa notícia para nós. Geisa Costa Meirelles presenteou com uma assinatura da TV Fórum. Quem foi que ganhou essa assinatura, gente? Nádia Kellen. Boa noite de Tuporanga, Santa Catarina. Aqui também temos gente inteligente, não são só Bozolodes. É isso aí, Nádia. Convence o pessoal de Balneário Camboriú, Nádia, a não votar no Jair Renan para vereador. Não ajude. Faça uma campanha assim. Não ajude Jair Renan a sair do Serasa. Não vote nele. Luiz Alberto Rosa, mais uma mentira dessa mídia podre. Não perece nem cargo para limpar esgoto. Flávio está louco e o Xandão cai para livrar o Bozo. Esse Musk tem que ser banido do Brasil. Mas ele nem mora aqui. Como é que ele vai ser banido, gente? Como é que ele vai ser banido? Pô, meu Deus, eu tinha separado aqui o superchat, Tati, mas agora eu já não sei onde está. mais. Além de Sousa, hoje fiquei sabendo que o 04, seu apelido era abortinho. O Bozo não desconfiava de não ser seu filhote. É verdade, porque ele admite em entrevista que ele pensou em fazer aborto e deixou a mulher decidir se ia ter ou não. Miriam Ramos, número 4, falsificou documentos para pegar a grana no banco. O estelionatário pode se candidatar, mas tem até assassino no Congresso, gente? Miguel Alves, Grande Lula, esse sim trabalha. Maria Bernadette, Feitoza, é muito serviço para o povo. Para eles mesmos, eles são ótimos, não é? Eliane Ferreira, Gilmar Mendes marcou as oitivas da Carla para junho, viu? A cobra vai fumar. Angélica Odibeli, que bom que a tarifa terá descontos, pois pagamos caro e sempre ficamos sem energia elétrica. Precisamos voltar a usar lamparina para iluminar a residência em que moramos, tomar banho de canequinha. Que horror, né? Patrícia Ramos, o povo argentino está pagando um preço muito alto por ter eleito o fascista, me leia. Dona Josi, vai usar a vela bem feita para eles quem mandou votar nessa direita que não presta porque só faz tudo errado. Geisa Costa, bem, houve um momento no Brasil, lembram acidentes com álcool porque o gás ficou caríssimo. Sim, as pessoas voltaram a cozinhar com lenha aqui na época do Bolsonaro. João Batista da Silva, todos da família Bolsonaro roubam, ninguém vai preso. Jonas Lima, boa noite, querida Sinara, que pena a TV Cultura se tornou um ambiente tóxico desde o governo Dória. O Jornal da Cultura também é um lixo principalmente com os comentaristas. Sônia Maria, Patrícia, obrigada, sou de Florianópolis, parece que vivo numa ilha literalmente, bozolóides aqui não faltam. Áurea Vidal, bem feito para os irmãos, eles viram que estávamos passando com o inelegível que a extrema-direita nazifascista fez contra nós, apostaram e vão ficar vendo a roleta girar. Luiz Fernandes, Sinara Menezes é a única pessoa além do meu pai para anunciar corretamente a palavra subsídio. É mesmo? Regione RPI, a máquina de calcular mental e nefasta do Congresso deve estar a todo vapor calculando quanto vai caber no bolso sem fundo do Centrão para aprovar a MP. A MP começa a valer imediatamente. Aí depois para manter é que precisa da aprovação do Congresso. A medida provisória é automática. Eu perdi aqui o superchat de hoje. Tati. Bom, se a gente não tiver superchat ou superchat não, brocador de hoje. Se não tiver superchat brocador hoje e brocadora hoje, amanhã a gente bota dois, tá, gente? Porque eu não estou achando. Eu tinha separado aqui, mas sumiu. Sumiu! Sumiu o brocador ou brocadora do dia. Poxa. realmente não deu. Vamos lá. Vamos lá para o resultado da nossa incrível, sensacional enquete do brocou. Deixa eu pegar aqui primeiro no meu perfil Sinara Menezes no Twitter, tá? depois a gente olha aqui. Fiquei chateada de ter perdido a nossa brocadora, mas tudo bem. O pessoal está reclamando que todo mundo que critica o Elon Musk no Twitter perde seguidores. Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam nisso? É muito ridículo, né? O cara está dizendo que defende a liberdade de expressão e está reduzindo os seguidores de quem critica enquanto o pessoal da extrema direita está aumentando os seguidores. É demais. Olha só, aqui no Twitter o resultado foi o seguinte. Vera Magalhães deixou o Twitter após a entrevista com Flávio Bolsonaro porque ela saiu em primeiro lugar com 63%. Não aguentou as críticas. Em segundo lugar com 21,8% desgosto com enxadrista. Em terceiro com 8,7%. O último que saía apaga é a luz. E em último lugar com 6,5% ela está certa ambiente tóxico. E aqui no nosso chat o resultado foi o seguinte. Vera Magalhães deixou o Twitter após a entrevista com Flávio Bolsonaro porque ela saiu em primeiro lugar com 50%. Não aguentou as críticas. Em segundo lugar com 22%. está certa ambiente tóxico. Em terceiro lugar com 14%. O último que sair apague a luz. Em último lugar com 13% desgosto com enxadrista. O dó. O enxadrista hoje se deu bem, né, gente? O enxadrista hoje saiu de boa aí do TRE do Paraná, né? Jogo de cartas marcadas. TRE do Paraná livra Sérgio Moro de cassação caso vai ao TSE após maioria rejeitar ações do PL e do PT, né? Sendo que, na verdade, o Bolsonaro já pediu para o PL retirar, né, a ação contra Moro que eles voltaram a ser amiguinhos, aquele amor bandido dos dois que a gente já falou aqui há algum tempo. E a nossa dica de hoje é uma série que eu estou assistindo muito para distrair a cabeça, né, que a gente também não precisa ficar assistindo o tempo todo só aquelas coisas muito cabeçudas, né, que fazem a gente pensar muito. É uma série de detetive, tá? Só que é comédia com um ator maravilhoso, ele já ganhou vários prêmios. O Tony Chalube é a série Monk. Vocês conhecem essa série? Monk. É uma série antiga que agora começou a passar no Netflix. Deixa eu só dizer para vocês de quando que é essa série, porque ele está novo é do ano de... O primeiro episódio foi em 2002, né, e durou sete anos, só termina em 2009, então tem várias temporadas, e é aquele tipo assim que você vê um episódio e não precisa ver o próximo, né, você pode ver hoje um episódio, os episódios terminam, tem começo, meio e fim, não continua, não são seriados, alguns são, mas poucos. E aí a história é de um detetive Monk, que dá um nome à série, que ele tem alguns toques, algumas manias, né, ele é muito engraçado, ele é uma pessoa diferentona, digamos assim, mas muito inteligente e ele soluciona, obviamente, todos os casos, não é trapalhão, o negócio dele são as manias, as manias, então, por exemplo, ele vai, ele perdeu, até agora, ele não recuperou de volta a sua, como é que chama aquilo, do policial, ele não perdeu, ele perdeu a, bom, ele não está trabalhando como policial, ele foi expulso da força policial por conta dos problemas psiquiátricos e psicológicos dele e a força policial lá não tem coragem de dar a arma de volta para ele, então, fica sempre nesse drama de conseguir a arma de volta e as manias dele, então, em um dos episódios, em um dos episódios, ele chega numa casa, ele chega numa casa que está toda bagunçada, né, porque o pessoal que mora lá, que chegou lá para matar a pessoa, bagunçou a casa toda e ele, como tem toque, ele não consegue, ele não consegue nem raciocinar, porque ele fica com vontade de arrumar a casa, né, então, assim, ele vai ser entrevistado pela banca que vai dar para ele a farda de policial de volta e aí tem um, uma persiana atrás do cara que está julgando ele, tem uma persiana quebrada, então, ele não consegue nem se controlar para dar as respostas, porque está de olho na persiana quebrada, gente, muito divertido, é daquele tipo, diversão garantida, ou seu dinheiro de volta, monkey, está na Netflix, tá? Então, como não tivemos brocador ou brocadora hoje, fica acumulado para amanhã, amanhã nós vamos ter dois brocadores, brocadoras, perdi aqui o brocador ou brocadora que eu tinha separado, mas amanhã tem, tá? E com essa dica, aqui o Haroldo Larcha falando, ó, pessoal, conhece aqui a série, aproveitar que a gente tem tempo, e vamos ver os comentários, eu nunca tenho tempo de ler os comentários sobre a, sobre a, a dica, né? Olha aqui, Léo Rocha, já vi, adorava, era muito engraçado, o toque dele era bem pronunciado, nossa, muito toque, Haroldo Larcha, esse irmão que é muito bom, já assistiu, o personagem é autista, Magna Lombardi é ótima, Arlene Souza, amo, muito bom, com aquelas manias dele, nossa, é muito engraçado, Aurea Vidal, muito antiga e muito boa, mano, o Chico adora essa, essa série, Patrícia, ótimo, amei, Marcia Castro, estou assistindo, eu amo, eu já assistia, Magna Lombardi, ele é cheio de toques, Lúcia Simões, Sinara, estou vendo essa série, excelente, é muito divertido, gente, insígnia, era isso, essa palavra que tinha me, fugido, Arlete Aguiar, amo o Manque, ele é maravilhoso, ele é um detetive, muito engraçado, Arodo Lacha, o Manque veio invisível, mas é muito organizado, Cássia Cristina, já vi muitas vezes o Manque, adoro, Adenilda Camper, deu distintivo, era essa, mais perfeita que insígnia, distintivo, exatamente, Cássia Cristina, antes do streamer, já passou na Record, sexta noite, era meu programa, preferido, Elizabeth Oliveira, ambos já havia assistido, vocês já viram também, com esse mesmo ator, o Tony Chalhoub, uma série, eu acho até que eu já, sugeri aqui para vocês, ele é maravilhoso nessa série, foi nessa série, que eu conheci ele, que se chama, A Maravilhosa Senhora Maisel, que é uma história, de uma moça, que ela, dos anos 50, que ela é, comediante de stand-up, vocês já viram, também recomendo muito, é com o mesmo ator, ele está brilhante, brilhante, gente, ele é muito bom, né, fiquei fã desse Tony Chalhoub, bom, com essa dica, eu fico por aqui, amanhã, às 19 horas, o Brococo está de volta, certo? Obrigada a todos e todas, pela companhia, e não se esqueçam, de se inscrever no nosso canal, tchau gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho